Olá pessoal, tudo bem com você? Eu sou a Jace Silva do canal Time Center e hoje vim mostrar para você esta palmeira esta palmeira é a carnaúba é a palmeira que você pode fazer vários tipos de bolsa e as bolsas estão em alta agora que está chegando o verão então vim mostrar para vocês como a gente processa esta palmeira já botei outros vídeos aí no meu canal mostrando assim como é que faz a bolsa então se liga aí, curta, compartilhe que vamos tirar a palmeira e fazer o processo aqui eu estou no trevo, esta palmeira pode dar no campo aqui na minha região, não é a região típica dela mas aqui as pessoas usam ela como enfeite nas praças então ela está aqui no meio da praça, bem no trevo na entrada da minha cidade principal a nossa cidade aqui é principal fica aqui ainda no lugar onde os artesanatos é vendido ali em cima nas barracas e tem outras barracas também que vendem este artesanato então vou colher para você agora esta palmeira e mostrar para você como é que faz o processo para você utilizá-la essa é a palmeira da carnaúba a carnaúba ela pode ser desfiada aqui tem as partes finas e as partes duras as partes duras você vai usar para encher e as partes finas você vai passar rodando depois você entende o processo vamos lá mostrarei outro vídeo fazendo o processo de cozimento dela para você poder ela ficar naquela cor clara que você pode pôr para secar também e usar ela da forma natural sem fazer nada curta, compartilhe, se inscreva que eu mostrei mais novidades para você no meu canal Tchau Tchau